Eu acho que é importante fazer alguns registros aqui sobre o escopo dessa MP, Sr. Presidente. Ela altera a Lei Federal nº 9.636, de 1998. Ela cria mais segurança jurídica e ela vai simplificar também algumas etapas do processo de alienação. Hoje tudo é muito burocrático dentro da SPU, tudo que você vai fazer para regularizar algumas situações que já estão aí consolidadas. Ela vai incluir também, Sr. Presidente, a possibilidade de dar ação em pagamento em imóveis também, Sr. Presidente. Isso é um instrumento jurídico, essa dar ação em imóveis, que vai agilizar também tudo que já tem hoje, que está normatizado também dentro do Poder Executivo. Ela transfere também a gestão dos imóveis no Fundo de Regime Geral da Previdência, que isso também é bom para o servidor. Então, Sr. Presidente, a gente entende que essa medida provisória é necessária e ela é urgente. Nós encaminhamos pela votação, sim, Sr. Presidente.